Pode ir embora, já falou demais. Pode ir lá fazer os esquemas seus, vai lá. O Saraiva, o Saraiva, você vai ficar... Fala galera, tamo começando mais um Tudo Menos Bola. Pô, vai tomando o s***, ô filha da p***. Ficou nervoso. Mentira, gente. Tô brincando. Não tem ninguém ali. Fala galera, tamo começando mais um Tudo Menos Bola hoje, quarta-feira. Então já que você tá com duas bolas, me dá uma aí. Tá na mão. Dia de falar de Tudo Menos de Futebol. Eu tomo vacina da China. Se chegar a vacina da China, eu tomo as duas, duas horas. Calma que tem essa, você vai comentar essa aí também. Vamos começar aí, o Bosco. Roda a vinheta. Por que você tá falando assim pra mim? Porque você baixa a bolinha, ficar calminho. Iggy, gente, comentarista da CNN americana, é suspenso após se masturbar em reunião no Zoom. Você sabe o que é Zoom, você já fez entrevistas no Zoom, certo? Já, já. Nessa pandemia que nós estamos aqui, a verdade é sempre ligando pra você, né? Sim. Porque eu não sei mexer nas paradas aí. O cara tava batendo p***. O cara tava, o nome dele é Jeffrey Tobin. Mas esse cara é um monstro. Jeffrey Tobin? É, ele achou que tava meio que no intervalo ali. E ele começou a bater p***, mas tinha muita gente no Zoom? Tinha bastante gente. Mas tinha mulher, homem. Porque eram dois jornais na... Mas os caras mandaram ele embora por causa de uma p***? Tá suspenso, suspenso. Ah não, o cara não pode ser mandado embora por causa de bater uma p***, velho. Uma suspensão, você acha que não vale? Não, você pode chamar atenção, ó, gente, não bate mais p***. Não pode p*** de punheta. E isso, se eu sou o chefe de oficial, assim, ó. Deixa eu falar, quando você quiser bater p***, você bate p*** no banheiro. Pô, e outra coisa, vai acabar com você burro. Às vezes, você tá no Zoom, mas, pô, você tem que sacar isso. O cara tem que saber. Aí o cara... O cara tava assim mesmo? Tava assim. Mentira, gente. Tava assim. Mas não enfiou o dedo no c***, só tava assim. É, acho que é menos pior, né? É, porque às vezes o cara bate... O chicleta dando risada. Você já fez isso aí, cara? Vamos lá, notícias da TV. Eliana... Coé, conhece a Eliana, certo? Uma Eliana maravilhosa, gente boa, humilde. Ela perdeu o celular dentro de casa e decidiu comprar outro. Comprar outro? É, porque ela não achava nem de casa, aí comprou outro. Pô, a casa é pequena, hein, velho? É. P***, tá louco. P***, a casa é pequena, hein? Eliana... P***, eu já perdi o telefone em casa. E aí? P***, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia, eu não tinha deixado. Sabe, eu não deixei? Onde? Eu tomei banho, aí eu deixei no armário, eu deixei em cima do armário e acho que ele entrou nas roupas. Ela decidiu, eu pregui e comprou outro. Mas, nossa, tá certo ela. Qual a problema? Você quer que ela procure o celular e não tem celular mais? Qual o problema dela comprar outro? Nenhum. Verdade. P***, vocês são muito chatos, velho. P***, tá de sacanagem. Não tenho mais a menor vontade de ver homem pelado. Conta Cássia Kiss. Ela não gosta mais de ver homem pelado. Acho que tudo na vida chega uma hora que ela... Eu não, eu gosto de ver mulher pelada. Você gosta? A minha mulher, eu amo ver minha mulher se trocando. Amo ver a Sandra se arrumando, cara, se maquiando, colocando a calcinha, colocando a roupa, ficando bonita. Você fica só de zóias. Eu faço igual o rapaz da coisa, como chama? O Jeffrey? Jeffrey, eu sou o Jeffrey. É? Mas aí é hormônio, né? É hormônio? Você entende? Toma uns hormônio pra não parar de ter vontade. Você já tomou Cialis? Tomou Viagra? Já. Você fez tudo, cara. Você é o maior put*** do mundo. É você, irmão? Você é tudo que eu... O senhor não? Não, não. Não sou mais. Não, mas nunca tomou? Há oito anos eu não faço nada. Não. Tudo bem, mas já... Nunca tomei. Mas já fez também. Pelos meus filhos. Nunca tomou? Nunca tomei. Mulher fabrica sabonetes com o cheiro dos ex-namorados. Mulher fabrica sabonetes. É, ela é uma artista norueguesa. E ela tem um laboratório que ela faz esse negócio de cheiro. Aí ela quer ganhar a Ibope, né, Cascão? Cheiro dos ex-namorados. Ela vai pegar os perfumes lá. Pô, a mulher vai ver o sabonete no p***. Mas o sabonete é um p***. Não, não fala a palavra. Você conversa a monte. Lá na Noruega. Quantos namorados ela teve? Três namorados. Ah, então ela tem... Ah, ela tá vendendo. Ela guardou pra ela lembrar dos caras. Mas o cheiro como que você guarda? O perfume? É, ela trabalha no laboratório. Então ela pegava... O suor. O suor do rapaz. Aí ela botava na linha. Não sei. Mulher sem máscara. Ela cospia em passageiro. O que é isso? E é jogada para fora de ônibus. Isso aconteceu no Canadá. Segundo a notícia, ela entrou no ônibus sem a máscara. O rapaz cobrou ela de usar a máscara. Ela cuspiu. E ela cuspiu no cara. O cara pegou, levantou e deu uma bicuda na mulher. Tá todo mundo errado aí, né? Na verdade, você não precisa bater em ninguém. Muito pelo contrário. A gente tem que se autodefinir como seres humanos. Então se você tem que usar máscara na padaria, você tem que usar máscara, não tem que usar, cara. Eu peguei o Covid e quase morri, cara. Tem que usar. Pegando o gancho, revista e exame. Dória diz que vacina da Covid-19 deve ser obrigatória. Isso é muito polêmico. Não é polêmico, não. Tem muita gente falando sobre isso. Não é polêmico, não. Eu acho que é o seguinte, meu irmão. O mais importante é o ser humano. Não tem que tomar a vacina da freba amarela, todo mundo. Se você for pra um país aí que precisa... Você viaja? Tem alguns países que é obrigatório, né? Você viaja. É verdade. Você tem que estar lá. Entendeu? Mas você acha que essa vacina do Covid ser obrigatória no mundo inteiro? Se vir da China, tem que ser obrigatória pro mundo inteiro, velho. Pra extinguir, né? Pra extinguir. Tem que ser obrigatório pro mundo inteiro. E a hora que vier aqui as doses, as duas, eu tomo as duas. E principalmente da China. Beleza. Sem politizar. Não, não tem política, não tem partido, não tem esquerda, não tem ninguém, cara. Eu tomo as vacinas. Você tinha medo de vespa? Essas abelhas, essas vespa grandonas, lá na posse, lá tinha? Tem medo só de gente. Cientistas conseguem capturar vespa assassina nos Estados Unidos. Diz que na costa noroeste, o senhor que conhece muito os Estados Unidos, na costa noroeste dos Estados Unidos, tava tendo um enxame de vespa lá, que tava matando pessoas, inclusive. Essas coisas aí, Deus tá mandando essas coisas aí pra nós, né? Deus vai mandando coisa, gafanhoto, vespa, Deus vai mandando. São as pragas, né? São as pragas, é só você ler a Bíblia e você sabe, você tem o entendimento da palavra. Essas coisas aí não tem como, velho. Faz parte da natureza humana. Ninguém mais fala de dengue, ninguém mais fala de AIDS, ninguém mais fala da frebe amarela, ninguém mais fala de sífilis, ninguém mais fala mais nada. Hoje o Ministério da Saúde só fala de Covid, mas as pessoas não morrem só de Covid, velho. As pessoas morrem de dengue, morrem de sífilis, morrem de AIDS. Diário Popular, igreja gay abre primeiro templo em São Paulo, foi no último sábado. Você acha que tem a ver misturar religiosidade com sexualidade? Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que todas as igrejas têm que ser abertas e pode entrar quem quiser, não importa qual seja a religião. Por que eles não fazem isso justamente pelo preconceito que eles sofrem? Não, tudo bem, aí é uma outra coisa. Sim. Então o que eles têm que fazer? Brigar pra que eles... A verdade é assim, eu acho que nada pode ser radical, cara. Eu gosto disso, falar a verdade. Portal Igre. A Fazenda 12. Jojo Toddynho diz não se lembrar de correr pelada pela casa. Ela tomou uns mé. Que é o que faz o Big Brother e o que faz a Fazenda e todo mundo, né? Os caras ficam todos internados, ficam malucos e o que você faz? Você mete bebida e os caras fazem um monte de merda e aonde dá audiência, né? Só que ninguém fala nada, né? Todo mundo passa batido, né? As pessoas bebem, as pessoas fazem coisas que não fariam se estivessem em estado normal e os caras botam bebida, 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 bebida. Eu acho que deveria ser proibido isso, só a opinião minha. Eu nunca assisti, eu só assisti o primeiro Big Brother. Pode ser um treinado, acho que foi o cara que ganhou, foi um cara de chapéu, que foi o cowboy, não sei se... Mas esse foi o segundo. Mas o Big Brother é o Big Brother, p***! É, então foi o segundo que eu assisti. Eu não assisto, eu me sinto envergonhado em assistir. Eu me sinto envergonhado porque as pessoas, uma traem a outra, jogo, você tem que f*** com coisas, você tem que fazer grupo pra arrebentar com as pessoas. Você só pensa no dinheiro, certo? Que é o milhão, é o milhão, não sei. Milhão e meio. Milhão e meio, você só pensa no dinheiro e aí você se sujeita a trair sua mulher, sua namorada, papapá, 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 e os caras metem bebida. Bebida. Pô, bota bebida nos bispos aí, pô. Eu tô falando. Bota bebida pros bispos tomarem, bota bebida pro pessoal do jornal tomarem, bota bebida pros caras tomarem, pro Rodrigo Faro tomarem, bota bebida pros caras tomarem antes do coisa. Pô, vai tomar p*** essas merda não, sabe o que eu assisto? Discovery, Pesca Mortal, eu assisto o Hamsey, que é um cara que, um inglês que cozinha pra caramba. Você entendeu? Eu assisto essas coisas, velho. E assisto da Atena, p***! Isto é, gente. Juju Salimene exibe estrias na rede social e revela, eu sempre tive. Na verdade, quem não tem, né? Primeiro você tem que falar pra mim quem é essa moça. É aquela moça bonita lá que fazia... Bonita pra você, não sei quem é. Era paniquete, paniquete. Não sei, me fala quem é que eu não sei. Era uma paniquete, o Bosco tá pondo na tela aí, ó. Eu não sei, é aquela que veio trabalhar na band? Aquela que veio trabalhar na band. Ficou 20 dias? Essa mesmo. É, é. O que foi que ela falou? Não, mas na verdade ela falou que sempre teve estria. O papo é, toda mulher sempre tem estria, né? Eu tenho. Todo mundo tem. Qual problema, não tem estria? Nenhum, problema nenhum. Pô, caguei pra estria, caguei pra c***, caguei pra celulite, caguei pro negócio, caguei pro coisa, caguei pra gay, caguei. Então fala pra galera se inscrever no canal. Não vou falar nada. Não, vai falar. Não vou falar. Seja, seja... Não vou, você fala você, não vou, tô cansado. Ninguém vê a nós, Cascão. Vê bastante, não vê o outro. Isso aí é tudo mentira, isso aí é uma ilusão. Não é, pior que é a verdade. Até porque eu não sei nem onde tá os caras. Cadê os caras do YouTube que eu não sei onde dá eles? Quais caras? Tá aqui, ó. Tem, temo dois. São sempre os dois. São sempre os dois. Cadê? Chega, eu preciso de um saco. Se inscreve aí, youtube.com barra crackneto 10. Valeu. Você apertou a bola do saco, pum, você não... E outra golpeia, você é da mãe. É. Ficou na hora. Você já foi no swing? Já. Mas não, com a minha mulher, pô, tá louco? Eu não namorava, eu era solteiro. Mas não existia no swing quando você namorava tudo? Não, fica quieto, vai.